Música Tu e queimou no manus, re amar, tu e queimou no manus Tu e queimou no manus, re amar, tu e queimou no manus Tu e queimou no manus, re amar, tu e queimou no manus, re amar, tu e queimou no manus Música 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 Skdev Música 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 Dê-c'e môk-phe-ri-i-e-n-e Há e-rê-bhalo-bá-çá, há e-rê-pré-má-má Há e-rê-bhalo-bá-çá, há e-rê-pré-má-má Há e-rê-bhá, há e-rê-pré-má-má Há e-rê-bhá-má Há e-rê-pá-má Há e-rê-rê-c-ú-bá-má Há e-rê--rê-pré-má Há e-rê-rê-bhá Há e-rê-rê-pá – ch- sé E aí Amém. Música 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 A RECTAVAR VALO VASAR SHUJUG TOMIN DIA PONDHURES A RECTAVAR VALO VASAR SHUJUG TOMIN DIA A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.